Música 70 para parar 20 e 15, 20 e 20 óh, é o seguinte óh, vocês 20 para parar vocês são na chuva já que vocês são na chuva vamos fazer mais 10 minutinhos aqui então o pessoal segurou a onda Música Se prepara, quem é amigo do Pagotão das Antigas é dois a mão. Quem é amigo do Pagotão das Antigas se abraça. Quem é amigo se abraça aí embaixo. Quem é que é que se abraça. Todo mundo avançadinho. Vamos ser amigo. Agora começar. Aí. Primeiro nós temos o Pagotão. Quem quer dinheiro, todo mundo abraçado. Depois o lado esquerdo. Pagotão, é o saldo de Alamã. Aí, Pagotão. Aí, Pagotão. Aí, Pagotão. Aí, Pagotão. Aí, Pagotão. Um, dois, três, três, três. E aí, Pagotão. Pagotão. Tchau, tchau.